Vamos, malta. Uma boa atuação. Uma boa atuação. Pá, nós somos quatro comediantes. Filma aquilo, rápido! Nós praticamente viemos assim do Porto sem nada planeado. Então, vambora, caralho. Acho que está tudo fechado. Não vamos atuar ao ar limpo, como é lógico. Para a malta não estar aí para longe e assim... Dava para dar-me só uma palavrinha, muito rapidamente. E tínhamos que arranjar uma atuação até à noite numa cidade. Mas quando acabar os projetos nunca mais nos vamos falar, pai, não? Tu és tão estúpido. Te alergia ao álcool. Eu estou todo foder. Os artistas é aqui. Fui eu que fui mandado foder. Se não aparecer estás fodido. Estou a sentir, caralho. Eu disse onze e meio a meio. Olha o que é que lhe fizeste. Deixa-me-nos premer. Está quieto? O projeto está a caíndo. Fiz de caralho. Bora. Bora. Está quieto? Não consegui vir à malta. Oh, malta! Tenda-me, comedy! Cala a puta da boca! Este projeto que a gente está a fazer chama-se... É. 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 Obrigado.